A resenha de hoje é pra falar de uma base de alta cobertura com acabamento mate utilizada em uma pele madura. Será que vai funcionar? Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Quem tem pele madura sabe, todo cuidado é pouco. A gente não pode abusar de determinada quantidade de produto e determinados produtos e acabamentos. Então foi um grande desafio eu estar usando essa base porque ela é de alta cobertura. Então a gente sabe que pele madura está associada a rugas e linhas de expressão. Esses dois componentes que aparecem na pele madura é dono de criar aqueles vincos, aqueles acúmulos de produto. Então a gente tem que ter muito cuidado. É aquela velha máxima, menos é mais, certo? E eu resolvi testar essa base justamente porque eu queria diminuir a quantidade de corretivo pra cobrir as minhas manchas. Então o que eu fiz? Eu fui em busca de uma base. Foi essa aqui que eu encontrei. A base mate de alta cobertura da Tracta. Eu quero te mostrar como que é a cobertura efetivamente dessa base. Assiste? Então vamos começar. E a base hoje, você já sabe, é essa base aqui da Tracta. É uma base mate, secagem rápida. Então a gente tem que ficar bem atento na hora de passar. Você consegue deixá-la em média cobertura. Então assim, eu vou colocar uma quantidade muito pouquinha, tá? Eu já dei uma sacudidazinha pra misturar. Olha bem, vai ter que ser rápido porque ela seca bem. Olha essa quantidade. Você vai ver só de um lado. Como que ela cobre, gente? É uma coisa de louco. Vamos encerar agora. Olha isso. Eu não passei corretivo, tá? Eu normalmente costumo passar um corretivo antes. Porque eu tenho uma olheira bem acentuada. Mas dessa vez eu não passei. Justamente que eu queria que vocês vissem o efeito dela. Não vou passar ela aqui nesse côncavo. Porque ela fica muito... Ela marca conforme pisca. Então ela cobre tudo. 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 Você pode ver desse lado aqui como é que ela tá. E o meu rosto, que eu tenho melasma, eu tenho aqui mais rosadinho, né? Eu tenho as marquinhas, tenho as minhas veias aqui, né? Algumas veias rosadas. Então era isso que eu queria te mostrar, ó. Viu? Sem e com. Então tá aqui, ó. Cobertura. Show, show, show de bola. Gente, demais, demais. Então vamos conhecer um pouquinho desse produto? A embalagem, ela vem nessa quantidade aqui, olha. 40 gramas. E é assim, uma embalagem mega, mega simples, tá? É uma bisnaguia transparente, ideal pra você bater o olho e já saber se é a cor que você tá procurando. As informações estão todas aqui. Apesar de ser pequenininho, bojudinho. Então é uma base mate, oil free, com vitamina E, alta cobertura e secagem rápida. Aqui do ladinho tem mais informações, é o meu, é a cobertura 4. E é assim, olha, é de rosquinha, tampinha de rosquinha. E aí vamos falar da fragrância. Ela tem um cheirinho floral, mas é uma delícia, eu adorei. Quando eu senti, ai, tinha uma surpresa. Tipo assim, aaaah, ela tem cheiro de flores. Eu achei muito fofo. Não me incomodou, não achei que ficou depois. Aquela coisa de ficar com o rosto, com aquele perfume que você mexe o rosto assim, o cheiro vem. Não, 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 não. Você passou, passou o produto e pá. Acabou o cheiro, sumiu. Você viu aí no vídeo que eu demonstrei usando a base, a quantidade de produto que eu coloquei. Então assim, vai render muito. 40 gramas vai ter um rendimento incrível. Essa é uma base que você pode estar utilizando com média cobertura. Depende da quantidade que você colocar. Pra quem tem rucas, cuidado. Porque tem muita mulher com mais de 40 que não tem rucas muito aparentes. Tem uma linha de expressão aqui, outra ali, que não acumula produto. Então pele madura, todo cuidado é pouco, a mão tem que ser leve. Com relação a durabilidade, ela não fica muito tempo intacta no meu rosto. Eu preciso utilizar algum produto pra neutralizar a oleosidade. Então pra ela ficar intacta, em uma temperatura alta, afinal de contas eu moro no Rio. Então ela fica mais ou menos, em torno de umas 2 horas, ela fica intacta. Vou colocar aqui uma foto que eu tirei. Eu já devia ter mais ou menos umas 4 horas com ela. A temperatura tava média, não tava aquele calorão que faz aqui em fevereiro, em janeiro. Uma temperatura média. Pra você dar uma olhada como a minha pele estava. Já na temperatura mais fria, ela reage melhor. Então essa durabilidade, ela aumenta aí pra 3 horas, 4 horas. Então quem mora em lugar frio, essa base, ela vai ser ideal. Ela vai resistir super bem e vai manter a proposta de ser uma base mate. Com relação ao quesito transferência, eu tô aqui com o guardanapo. E assim, se eu colocar no meu rosto, se eu fixar no meu rosto, ela não sai. Quer dizer, assim, é muito imperceptível. Então assim, é bem imperceptível. Muito discreto. O outro teste que eu quero fazer também é com o teste da água, do suor. De você pegar uma chuva, né? Ou ficar muito emocionada, chorar, aquela coisa toda aí escorrer água no seu rosto. O que que faz? O que que acontece? Então eu vou pegar meu vidrinho multiuso, um borrifador com água filtrada. E aí, ó, eu vou colocar... E vamos ver o que acontece. Ele, eu vou enxugar o meu rosto, vou virar aqui o guardanapo, tá? O guardanapo tá limpinho aqui. E vou secar o meu rosto. Ele sai na mesma quantidade que sairia se eu colocasse. Ó, então a quantidade é a mesma. Então a remoção você pode fazer com o lenço umedecido, normalmente, se passa pelo rosto. Eu tenho todo um processo de limpeza que eu gosto de deixar os poros bem higienizados. Então, se você tá na dúvida, não sabe, vou deixar o link aqui que já tem um vídeo no canal. Onde eu falo sobre uma forma de você tá limpando o seu rosto, tá? Dá uma conferida lá que você vai ver que tem bastante coisa legal. Então é isso que eu queria mostrar pra você. Como utilizar uma base de alta cobertura em pele madura. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não deixa de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita, se inscreve e fica ligada porque vai ter muita coisa legal por aí. Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.